Música Ponte Preta e Esporte e André Luiz abre o placar para a Macaca 1 a 0 E o Esporte empata com este golaço de Marquinhos Gabriel 1 a 1 Dagoberto faz o gol da vitória do Internacional sobre o Figueirense Náutico e Curitiba e Sous abre o placar para o Timbu 1 a 0 Mas o Coxa chega a empate com Robinho 1 a 1 Pouco tempo depois, Chiesa recoloca os donos da casa na frente 2 a 1 Com este belo gol, o Leonardo deixa tudo igual 2 a 2 Neste lance o árbitro marca a pênalti para o Curitiba Leonardo vai para a bola e marca 3 a 2 para os visitantes Pereira marca mais um do Coxa de cabeça 4 a 2 E Rico diminui, mas termina sim Náutico 3, Curitiba 4 Clássico no Engenhão, Vasco e Botafogo, Alexandro faz o gol da vitória do Cruz Maltino 1 a 0 Corinthians e Cruzeiro no Pacaembu e pênalti para o Timão em cima do Jorge Henrique Chicão vai para a bola e marca 1 a 0 Alvinegro No finalzinho, Paulinho deixa o dele com um golaço, Corinthians 2, Cruzeiro 0 Atlético Goianiense e São Paulo e Marino faz o primeiro 1 a 0 Dragão Pênalti para o Atlético Goianiense, Márcio vai para a bola e marca 2 a 0 Patrick faz o terceiro dos donos da casa Ademilson desconta para o Tricolor Paulista 3 a 1 E olha só, não perca a conta, Wesley marca mais um, 4 a 1 Segundo tempo, pênalti para o São Paulo e Jadson converte, 4 a 2 Rafael Toloi faz este golaço, mas termina sim Atlético Goianiense, 4, São Paulo 3 Kleber Gladiador dá a vitória para o Grêmio sobre o Fluminense no Olímpico, 1 a 0 Atlético Mineiro e Santos no Independência e Danilinho obre o placar no primeiro tempo Para o Galo Hever, deixa o dele, fecha a conta, Atlético Mineiro líder 2, Santos 0 Palmeiras e Bahia e pênalti para o Tricolor de Aço Souza cobre e marca Ataque do Bahia E Souza fica com a sobra para marcar na Arena Barueri Palmeiras 0, Bahia 2 Palmeiras 0, Bahia 2 E aí 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 E aí